Representa muito, Pereira, essa reunião onde a doutora Rafaela veio nos presentear com a implantação de um scanner digitalizador para que todos os processos de aberturas, encerramento, alterações lá na junta comercial vão ter mais agilidade você entregando hoje o documento, hoje mesmo já vai estar na lista de espera dos analistas lá da junta comercial em João Pessoa para que as coisas possam andar e a empresa possa ser aberta ou ser encerrada ou ter suas alterações contempladas de forma mais ágil isso é um ganho para a Sousa, porque antes nós tínhamos aqui, dava entrada em uma documentação na junta comercial e passava aproximadamente 7 a 10 dias para se ter uma resposta então foi um ganho muito grande, nós tivemos aí uma força, tivemos uma força aí do secretário de turismo, indústria e comércio o Zenil da Oliveira, que é de Sousa, juntamente com o Isaac Moreira Júnior que se uniram, fizeram essa solicitação junto ao presidente da junta comercial do estado da Paraíba e hoje nós recebemos aqui essa notícia boa, você que passa por dar a reunião de que a partir de amanhã, aqui em Sousa, já estará sendo implantado todos os processos de abertura de empresa ou alteração o encerramento, a partir de amanhã já vai estar funcionando de imediato, vai estar funcionando online para a junta comercial de João Pessoa Francisco, você é empresário, sabe muito bem da burocratação que existe para abrir e fechar uma empresa com a rede SIM, abrir e fechar empresa melhora a questão da dor de cabeça para o empresário em si? Com certeza, Pereira, principalmente para aqueles contadores que já estão bem adiantados que já têm conhecimento da rede SIM, hoje já não é mais necessário você, se você, a sua empresa que você vai abrir, se o empresário já tiver com o certificado digital e o SPF então não é mais necessário e nem na junta comercial, que é outro avanço que nós estamos tendo a prefeitura de Sousa também já se integrou a rede SIM, faltam apenas algumas adequações conforme Pedro Cassimiro falou aqui, então está sendo um avanço muito grande vai ganhar o empresário que abriu a empresa, vai ganhar o contador e vai ganhar o município porque vai ter informações ali de forma mais ágil e de forma mais clara e transparente Nesse momento só Patos e Sousa tem esse Scania para digitalizar os processos de abertura de nossas empresas? Exatamente, só Patos que foi implantado hoje e Sousa que vai ser implantado amanhã isso em todo o sertão da Paraíba, então foi um avanço muito grande, foi um presente que Sousa ganhou que tinha sido uma reivindicação aqui da CDL, do Sine Empresa, da Associação Comercial, do Conselho de Contadores Local que já vinha reivindicando isso há bastante tempo, mas agora graças a Deus com apoio aí de Zenildo, com apoio de Isaac Moreira Júnior, que é vogal lá na Junta Comercial da Paraíba nós fomos contemplados graças a Deus É a importância da unificação e da união das entidades representativas aqui e empresariais porque isso conquista objetivos e um desses objetivos também é desse Scania que vai melhorar a vida de muita gente aqui É Pereira, a classe empresarial de Sousa, que é representada pelo CDL, Sine Empresa e Associação Comercial em parceria com os contadores, o Conselho de Contadores, se uniram, nós na realidade se unimos em prol de ter esse ganho isso nós queríamos ver também aqui na política de Sousa, Pereira, e de outras formas para que a gente possa ser contemplado, para que a gente possa conseguir algo em vez de estar havendo disputa, deveria haver união, unidade, para que a gente possa conseguir mais para Sousa Obrigado Francisco pela participação, a maior sua mensagem aos empresários e parabéns pela conquista de todos eles Aos empresários a mensagem que eu deixo aí é que vocês procurem, a Junta Comercial procura os seus contadores como os contadores também devem procurar os empresários, para que possam fazer essa comunicação e informar desse avanço que nós estamos tendo aqui. Muito obrigado